Estamos aqui no Centro Administrativo da Conadec, acompanhado aqui do pastor João Gonçalves Mendes, nosso presidente. Pastor, o senhor está há quatro anos à frente da nossa convenção. Na realidade, são quatro anos já completos ou ainda não? Na verdade, não. A gente completa quatro anos somente em maio, ok? Pois o nosso mandato é de quatro anos. Mas deixa eu lembrar um detalhe. De fato, eu, como exerci uma presidência interina e fui vice-presidente durante tanto tempo, de fato, nós estamos aqui influenciando positivamente a nossa Conadec já há bastante tempo. O senhor foi vice-presidente de quantos presidentes, pastor? Ok, eu fui segundo vice-presidente junto ao pastor Bastos durante 14 anos. Depois, dez meses, junto ao pastor Pedro Cavalcante Falcão. Depois, eu fui quatro anos e cinco meses junto ao pastor João Bezerra da Silva, tendo um mandato complementado, o pastor José Bezerra Oliveira. Então, eu tive um período de mais de quatro anos como primeiro vice-presidente, ok? Sendo que naquele mandato do pastor João Bezerra, com o mandato complementado do pastor José Bezerra Oliveira, houve um período em que eu fui presidente interino. Normalmente, as eleições são realizadas nesse período de maio? Sim, as eleições ocorrem no mês de maio e, neste ano, vai acontecer precisamente no dia 31 de maio, o último dia de mandato. Dia 31 de maio. Nesse dia 31, intera os quatro anos completos. Com certeza. Pastor, então são mais de 30 anos dentro da diretoria da Conadec, é isso? É, quase isso, porque houve o seguinte, em 2011, eu fui candidato a presidente e não venci. Então, eu fiquei quatro anos sem cargo de diretoria. Então, se eu tivesse vencido naquele período, eu, com certeza, teria hoje já mais de 30 anos, porque comecei em 96. 96, estamos já em 2022. Então, a gente pode pegar esse tempo e apenas desconto os quatro anos que passei fora, não é? E, de fato, a gente tem bastante tempo. E eu devo até lembrar que eu sou o único remanescente da Conadec. Eu sou o único diretor que venho nas funções desde o século passado. Aliás, milênio passado, mas comecei em 96. Conadec. Qual a diferença da Conadec para a Conadec, para os que não sabem? De fato, só de nomenclatura, certo? Convento é lembrar que ainda hoje nós temos essa marca. A gente pode... Ela é registrada. A gente pode utilizar tanto Conadec como Conadec, está certo? As finalidades são as mesmas. Quando foi que chegou a esse ponto, a esse consenso, que deveria ser mudado de Conadec para Conadec, pastor? Foi na reforma estatutária de 2010. Só por questão de nomenclatura? Só por questão de nomenclatura. Fica até mais bonito, não é, pastor? Hoje estamos mais acostumados. A Conadec, especificando a Convenção de Ministros, Convenção de Ministros das Assembleias de Deus do Estado do Ceará. Enquanto que Conadec é Convenção das Assembleias de Deus, porque inclui ministros e igrejas. Então, a Conadec ficou mais apropriada, porque ela não filia só ministro, ela filia também igrejas. Então, ficou, me parece, mais adequado e é o nome que a gente está utilizando oficialmente. Embora que o outro nome Conadec também é nosso. Muito bem. Partindo aqui para um outro princípio. 2023. Estamos em um novo ano, começo de ano. São muitos cenários internos e externos. São muitas expectativas, muitos temores, muitas dúvidas, mas uma confiança no Deus que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com a nossa magna Bíblia Sagrada. Qual a visão do senhor, pastor, para esse ano de 2023? Qual o incentivo, qual a palavra de ânimo que o senhor poderia nos dar para esse novo ano? Ok. Uma visão de mundo, uma visão mais ampla, mais abrangente, a gente pode perceber que há muitas agitações no mundo. Quer dizer, pensando nos problemas internos aqui do nosso país, é uma realidade que se assemelha às realidades de outras nações. Então, como é que eu vejo, assim, dentro de uma visão mais panorâmica, é que é cumprimento da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela prevê, através de muitos profetas, inclusive do próprio Cristo, essas agitações, como guerras, rumores de guerras, enfim, essa inquietação, ela já está prevista na Bíblia Sagrada desde os séculos e milênios passados. Então, nós não temos como pensar em um mundo totalmente pacífico. Nós não temos como pensar em um mundo paraíso enquanto ele estiver sob o domínio dos seres humanos. Na verdade, o mundo vai alcançar esta condição de paraíso no governo milenial de Cristo. Então, enquanto não chega este tempo da bem-aventureza da própria natureza, o mundo vai sempre sofrer essas agitações, essas guerras, sempre vai haver, e tem um detalhe, isso pode piorar bastante. Agora, como é que a gente, dentro da visão cristã, a gente pode ver uma, assim, numa visão de boa perspectiva? É que a nossa fé em Deus, o nosso compromisso com o Senhor, nos dá a garantia de vitórias, de bem-estar. E mesmo vivendo em tempos difíceis, de aflições, de angústias, nós temos a promessa de Deus de que a paz que Ele nos dá, ela é transcendental. Paulo diz, a paz que excede todo entendimento, ela não está limitada às possibilidades humanas e nem está dentro, digamos assim, das circunstâncias, daquilo que possa acontecer. Ela transcende tudo isso. Então, esta paz que excede todo entendimento, esta paz transcendental, ela é, conforme o apóstolo Paulo, suficiente para guardar o nosso coração e os nossos sentimentos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Afinal, a visão cristã, dentro da visão cristã, não é aqui o nosso lugar. Nós somos floresteiros e peregrinos, em terras estranhas, nós caminhamos para uma cidade cujo artífice construtor é o próprio Deus, para usar a expressão da Bíblia Sagrada. Então, em tudo isso, nós temos uma esperança viva, real e poderosa. Pastor, nós não podemos esperar grandes melhoras desse mundo, mas precisamos ter a confiança no Senhor. Eu retive dessas suas palavras agora, até me lembrei de um comentário que um pastor amigo fez, de que é muito difícil viver aqui se não for com Cristo. É muito difícil, mas nós temos essa esperança de que se a gente estiver em Cristo, vai tudo bem. É muita bênção, independente das lutas. da Bíblia constrói. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto